Se você viu em algum lugar Alguém falando que não adianta colocar hashtag num post Que colocar hashtag não muda nada Vocês já ouviram isso? Já? Hashtag não muda nada Não adianta colocar hashtag no post Hashtag não adianta pra nada Isso é balela O que o Instagram ama que você faça Quando ele lança uma funcionalidade nova? Que você use O Instagram não traz absolutamente nada Que não seja pra você utilizar E as hashtags já famosas no Instagram há muito tempo Fazem parte de uma imensa gama de busca e procura Então se as pessoas buscam e procuram Por hashtags Se você tem a possibilidade de seguir As hashtags as quais você mais se identifica Porque cargas d'água Não seria bom colocar hashtag num post Gente, vamos pensar que com clareza O Instagram permite que você ponha Até 30 hashtags em um post Aline, com base em que que você fala? O que você fala? Gente, eu faço parte do Facebook Líderes Da rede do Facebook Líderes Tenho alunas que fazem parte da rede do Facebook Líderes E lá dentro nós temos acesso A um tipo de informação Que vem direto da fonte Então não é porque eu tirei Do tabloide, do jornal Do não sei aonde Ou porque eu vi que o influenciador A O influenciador B falou E nem porque eu dei um search Uma pesquisa no Google E descobri a respeito disso Então, em primeiro lugar Saiba que hashtags são boas pro teu negócio Hashtags são necessárias pro teu negócio A não ser que você tenha dinheiro pra impulsionar E pagar tráfego pago por absolutamente tudo que você põe E vou te contar uma coisa Meu amor, minha amiga Nem que você tenha esse dinheiro Eu não deixaria de colocar hashtag Nem, gente Eu estou fazendo Eu faço tráfego pago Eu faço tráfego pago Eu faço tráfego O tráfego em si E nem por isso eu deixo de aproveitar o orgânico Nem por isso eu deixo de utilizar as hashtags Tem um post meu semana passada Acho que foi semana passada Que vieram 600 pessoas novas Através da hashtag Viraram seguidoras? Não Quem dera, né? Seria bom se tivesse virado seguidor Tivesse comprado e tudo mais Mas 600 e poucas pessoas Visualizaram um post meu Por conta das hashtags Agora imagina Se dessa pessoa Dessas pessoas Uma delas Viu a primeira vez pela hashtag Essa pessoa viu a primeira Viu a segunda Achou interessante O que que vai acontecer? Ela vai começar A se interessar cada vez mais Pelo meu conteúdo E com isso À medida que ela se interessa Cada vez mais pelo meu conteúdo Eu tenho grandes chances De vender Por que que eu tenho grandes chances De vender Pra alguém que começou a visualizar Cada vez mais o meu conteúdo Ou seja, os meus posts Gente, por que Ela está me vendo? Eu posso iniciar um relacionamento E eu não posso iniciar um relacionamento Se eu nem chamei a atenção Do meu cliente Pra olhar pros meus posts E eu sei que vocês amam Dia de sexta-feira, né? Que sexta-feira é o dia Que eu convido a audiência Convido alguém que está na live Comigo Pra eu poder avaliar O seu Instagram O seu perfil Pra que eu diga pra você Quais são as hashtags ideais Para o teu nicho E olha Não existe uma fórmula pronta Exata Pode ser que E isso é Se você tem algum nicho Se você não tem nenhum nicho Como eu Como muitas das artesãs A sua fórmula É ainda uma fórmula mais específica Eu poderia te dar uma lista Com inúmeras hashtags Que você pode usar, por exemplo Pra vender uma bolsa maternidade Inúmeras hashtags Que você pode usar pra vender Um pano de prato Posso tirar uma lista Com inúmeras hashtags Pra você vender Nesse acesso Vocês querem a lista, né? Vocês gostaram da ideia da lista, né? Vocês podem ter uma série de hashtags Pra vender bolsas e acessórios Agora Se eu te der uma lista Assim E eu tô pretendendo fazer Uma lista de sugestão Mas vai ser um presente Assim Enfim Tô pensando em fazer Essa lista de sugestão Pra vocês Você ainda Precisa saber Como utilizar Tchau 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 Tchau